Um bravo acidente de trânsito foi registrado pela PRF na tarde deste domingo aqui em Jandai do Sul. Infelizmente, duas pessoas perderam suas vidas aqui nesse acidente. Essa corrente foi registrada por volta das 14h40 no quilômetro 218 da BR-376, saída de Jandai do Sul, sentido Cambira. O veículo Volkswagen Paraty seguia no sentido Apucarana Maringá quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra um caminhão baú que seguia no sentido contrário. Dentro do veículo Paraty, um casal, um condutor, um senhor de 37 anos e uma mulher, uma senhora de 36 anos, infelizmente não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Já o condutor do caminhão, um senhor de 46 anos, não se feriu. Ele foi submetido ao teste de alcoolimia que não indicou a presença de álcool. A PRF constatou ainda que os pneus da Paraty não tinham condições de trafegabilidade, estavam lisos, também chovia muito na hora do acidente. Então, infelizmente, um grave acidente de trânsito tira a vida de duas pessoas aqui na região.